Vai, meu filho, e a rocha no porró! Chega junto, dá um cheiro Será que você para pra pensar Na sua vida a parte que eu sou A falta que eu sinto do teu corpo E há quanto tempo a gente fez amor Será que já trocou meu coração Por alguém que você conheceu Será que o mundo fez isso contigo E as aventuras valem mais que eu Como é que eu fico nessa história Se for verdade eu digo adeus Não vou pensar nessa loucura Sua aventura vale mais que eu Como é que eu fico nessa história E se for verdade eu digo adeus Não vou pensar nessa loucura Suas aventuras valem mais que eu Oh, coisa boa Se tiver com o seu negro ali do lado Arrocha ele, minha querida Diga, eu te amo, bonitão Será que você para pra pensar Na tua vida a parte que eu sou A falta que eu sinto do teu corpo E há quanto tempo a gente fez amor Será que já trocou meu coração Por alguém que você conheceu Será que o mundo fez isso contigo E as aventuras valem mais que eu E aí Como é que eu fico nessa história Se for verdade eu digo adeus Não vou pensar nessa loucura Sua aventura vale mais que eu Como é que eu fico nessa história Como é E se for verdade eu digo adeus Não vou pensar nessa loucura Suas aventuras valem mais que eu Para pra pensar Não vou pensar nessa loucura Não vou pensar nessa loucura